Olá amiguinhos, bem-vindo a mais um vídeo. Neste joguinho, a Peppa Pig vai ensinar os números de 1 a 10. E fique até o final do vídeo, hein? Porque vamos fazer aquela foto e colocar num lindo quadro. Vamos começar? Pra cima, pra baixo, para os lados. Feito! Número 1! Agora vamos aprender o número 2. 1, 2. Agora o número 2 colorido, hein? Puxa a perninha. Feito! Número 2! Fizemos o 1, o 2, agora o número 3. Vamos lá! 1, 2, 3. De azul, hein? Puxa, desce, faz a curvinha. Feito! Número 3! Agora é o 4. Vamos lá, hein? Vamos lá! 1, 2, 3 e 4. Desce, do lado, sobe, desce. Até lá embaixo. Feito! Número 4! Número 4! Número 4! 1, 2, 3 e 4, 5! Agora o número 5. Vamos fazer da cor verde. Puxa, desce, faz a barriguinha. Feito! Vamos lá! 1, 2, 3 e 4! Quatro, cinco, seis. Agora vamos fazer o número seis da cor da pepa, rosa. Olha a barriguinha. Pronto. Êêêê! Vamos ao sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E o sete vamos fazer de amarelo. Puxou, desceu e cortou. Número sete. Vamos contar até oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. O oito é vermelho, hein, amiguinhos? É, olha a curvinha, subiu. Feito! Vamos ao nove? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. O nove é de laranja, hein? Faz a bolinha e desce. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, nove e dez. Agora vamos fazer o número dez, hein? É o um e o zero. Um, já aprendemos que o zero é a bolinha. Êêêê! Fizemos o número dez. Pronto. E feito o nosso lindo quadro do número dez. Agora, amiguinhos, vamos repetir todos os números juntos. De um até o dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e o dez. Agora vamos enfeitar. Pronto. Muito bem, amiguinhos. Esse foi mais um vídeo do canal Brincando. Espero que vocês tenham gostado. Ah, e pede para o papai e para a mamãe deixar aquele joinha. É muito importante para nós. E também se inscrever em nosso canal. No canal Brincando, é? Se inscreva. Clica ali no botãozinho. E você é o único que pode ajudar o canal a crescer. Muito obrigado, amiguinhos. E até o próximo vídeo, hein? Tchau! 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 Tchau!